Infelizmente cantor Mariano, da dupla Munhoz e Mariano, aos 35 anos, chega triste notícia. Wesley Safadão cancela shows após membros da banda testarem positivo para a Covid-19. Vou explicar tudo aqui nesse rápido vídeo. Antes de continuar, quero deixar um recadinho, se inscreva no canal, deixe seu like maravilhoso neste vídeo para apoiar meu trabalho aqui no YouTube. Já garanta de graça a próxima notícia ativando o sininho. Vamos para as informações. Mariano, da dupla Munhoz, testou positivo para o coronavírus. Sua namorada Jaqueline Oliveira, também foi diagnosticada com a doença. Aos detalhes. Mariano, da dupla Munhoz, testou positivo para a Covid pela segunda vez. Jaqueline Oliveira, namorada do cantor, também foi diagnosticada com a doença. Os shows dos sertanejos foram cancelados até o artista acabar de cumprir a quarentena necessária. Em nota, a assessoria de Mariano falou sobre o estado de saúde do artista. O cantor já tomou as duas doses da vacina, está bem, com sintomas leves e em isolamento seguindo as orientações médicas. Ressaltamos a importância das vacinas contra as doenças virais. Esperamos que tudo dê certo e todos fiquem bem. Agradecemos a compreensão, diz o comunicado. Segunda notícia deste vídeo. Wesley Safadão cancela shows após membros da banda testarem positivo para a Covid-19. Wesley Safadão também cancelou o show que faria no sábado 1º, em Itajaí, SC, e em Jurerê, SC. Após parte de sua banda testar positivo para a Covid. O cantor se apresentou na noite de Réveillon no Marina Park Hotel, o mesmo onde foi realizada a farofa da GK, no início de dezembro de 2021. Horas antes, Safadão se apresentou em Maceió. Wesley deve retomar a agenda após o cumprimento de todo o protocolo necessário, para evitar a transmissão da doença. Em agosto de 2020, Safadão informou que tinha sido diagnosticado com Covid. Na ocasião, ele precisou adiar participações em programas e um show que faria por meio das redes sociais. Bom meus amores, mais um recadinho pra você. Se inscreva no canal, deixe seu like maravilhoso neste vídeo, para apoiar meu trabalho aqui no YouTube. Já garanta de graça a próxima notícia ativando o sininho, um beijo em seu coração. Um feliz ano de 2022 pra todos nós. Tchau.